Eu sou a Gery Sanso, fisioterapeuta dermatofuncional, ministro do curso de liposcultura gessada pela Botânica Mineral. Estou vindo aqui convidar os profissionais de estética de Belo Horizonte, porque no dia 28 de julho nós estaremos aí com o curso de liposcultura gessada, que trata celulite e gordura localizada com uso de cosmeceuticos genuinamente ortomoleculares. É um sucesso em todo o Brasil. Então, Belo Horizonte, dia 28 do sete, estaremos aí. Aguardo vocês!